Legal, então na frase 9 aqui, ele vai pegar, depois que ele sai da frase 8, ele faz aquela frasezinha Ele vai entrar nesse sol com slidezinha no polegar Vai fazer um slide do sol com 9, esses dois aqui, pro lá E do sol pro fá Então vai ficar um movimento assim De novo, slide na sexta corda Depois do sol pro fá